Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou estar fazendo uma receitinha de sobremesa que vai ser um urso de maracujá com chocolate e vou estar aqui gravando e compartilhando com vocês. Então, bora para a receita! Bom, começando aqui, eu tenho colher e meia de margarina, também tenho dois pacotes de biscoito maisena. Eu já deixei ele quebradinho assim, que é para facilitar quando eu levarmos ao liquidificador para fazer uma farinhazinha. Então, quanto menos pedaços menores, melhor. Aí eu começo derretendo a manteiga no micro-ondas e triturando os biscoitos no liquidificador para fazermos uma farinha. Então, bora lá! Bom, aqui já estão os biscoitos. Agora eu vou triturar aqui e já volto com vocês. Bom, os biscoitos já triturados, aí virou essa farinhazinha. Agora com a manteiga derretida, a margarina, eu venho aqui, despejo e vou, com a colher ou com as mãos, vou misturando aqui. Olha só, voltei aqui, já estou com a massa pronta aqui na forma de fundo removível. O meu fogo já está ligado a 180 graus. Eu vou deixar aqui por mais ou menos 10 a 15 minutos, depende do forno. A gente sempre dá uma olhadinha, quando tiver douradinha aqui, é porque já está boa. Aí a gente desliga. Aí, enquanto isso, eu vou fazendo a ganache de chocolate. Vou colocar no forno agora. Bom, para o nosso chocolate, aqui eu tenho uma barra e meia de chocolate meio amargo. Eu irei derreter esse chocolate no micro-ondas. Pode ser derretido em banho-maria, tanto faz. Mas eu prefiro o micro-ondas, que eu acho mais rápido e prático. Aí também tenho duas caixinhas de leite condensado. A gente vai colocar no fogo e vai misturar com o chocolate derretido. Então, bora nessa. Já estou com o leite condensado aqui no fogo. Agora eu venho com o chocolate, que eu derreti lá no micro-ondas e acrescento aqui dentro. Aí eu vou ficar mexendo aqui até dar o ponto, ficar um ponto bem grossinho, tipo brigadeiro. E aí eu volto com vocês. Olha só. A nossa base aqui já ficou pronta. A nossa... O nosso chocolate também. Olha como que ficou. Aí eu venho... Aí eu venho... E despejo aqui dentro. Vou arremando aqui. Aí depois eu levo para a geladeira, para dar uma gelada, enquanto eu venho e preparo o mousse. Vou colocar aqui para o vídeo não ficar longo e eu já volto com vocês. Olha só, pessoal. Já está aqui. Agora eu vou levar para dar uma gelada. Enquanto isso, eu vou fazer o mousse para jogar aqui em cima. Agora eu irei colocar as polpas do maracujá aqui. E bater. Bati aqui. Agora eu venho e couro para ficar só o suquinho. Para depois misturarmos com o leite condensado e o creme de leite e prepararmos o mousse. Bom, agora bora para o preparo do mousse. Aqui eu vou colocar o mousse. Aqui eu vou colocar o leite condensado. Colocar o creme de leite condensado. E aqui eu tenho o suco. Vou acrescentar metade. Aí eu vejo se der o ponto. Aí se não der eu venho com o restante. Aí vamos bater. Bom, o mousse ficou pronto. Olha como que ficou durinho. Agora eu venho aqui e despejo aqui em cima. Despejando aqui em cima. Agora eu venho e finalizo aqui com essas sementinhas. Só para enfeitar. Aí depois é só levarmos para a geladeira. Para gelar. Mais ou menos umas duas, duas horas, três horas. E está pronto para desenformar. Prontinho. Olha só o bom que ficou. A nossa torta. Olha só pessoal. Se passaram mais ou menos três horas na geladeira. Agora eu vou desenformar e colocar aqui nesse prato. Bora ver como que ficou. Torta desenformada. Olha só como que ficou. Olha só. Camada de chocolate. Camada de biscoito. E a camada do mousse. Agora eu vou tirar um pedaço aqui. E mostrar como que fica. Olha só que delícia que fica. Coloca aqui no prato. Olha só. Olha só. Chocolate, mousse. E a camada do biscoito. E este foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostarem. Se inscrevam no canal. Deixem like. Ativem o sininho de notificações. Fiquem com Deus. E até o próximo. Tchau. 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 Tchau.